Estamos de volta e foi apreendida nesta tarde uma carga tóxica sendo transportada de forma irregular. Camila, que perigo, hein? Muito perigo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a Enara oferece muito risco para o contato humano e também para o meio ambiente. Meia tonelada de defensivo altamente tóxico apreendida aí na BR-153 próximo à Hidrolândia. Essa carga foi avaliada em mais de 400 mil reais e estava sendo levada em um carro por um jovem de 26 anos que não tinha carteira de habilitação. Ele disse para a polícia que foi contratado por um desconhecido em Mineiros e que entregaria essa carga em Goiânia. Por esse serviço ele receberia 2 mil reais. Esse defensivo é usado de forma irregular em lavouras de soja e milho. Esse jovem já havia sido preso anteriormente em Jatai também pelo crime de contrabando. Dessa vez foi preso novamente. Enara. Ok, Camila. Obrigada.